O Fred tá me chamando aqui? O Fred, pessoal, vai falar sobre esse caso, a gente vai continuar, né? Há muitos anos, a Fábia vivia sobre tortura psicológica, tortura física também e constantes ameaças. Era todo tipo de agressão. O Fred tá com a psicóloga que vai trazer, né? A gente tentar entender o que que acontece em casos como esse. Fred. Exatamente, Branquinho. A gente tenta entender como que uma pessoa acaba vivendo tudo isso. É claro que não é fácil de se explicar justamente por isso. Nós estamos aqui com a doutora Virginia, que tá aqui ao meu lado, pra bater um papo. E pra que ela possa esclarecer um pouco mais na nossa cabeça como conseguir entender e identificar alguns sinais que podem ser fundamentais no convívio do dia a dia pra evitar coisas como essa que, infelizmente, a gente vem noticiando. Doutora, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer de estar aqui. Prazer é muito nosso. Obrigado por nos receber aqui. Doutora, eu queria que você explicasse pra gente, né? Quais esses sinais que precisam ser observados pra que a gente possa entender, assim, de repente, olha, tem algo de errado, a luz acendeu. Boa noite. Boa noite, gente. A primeira coisa é que vocês têm que ter olhos pra ver, ouvidos pra ouvir. No início de um relacionamento, você já começa a perceber, a pessoa deixa pistas, as pessoas deixam rastros. Às vezes, um simples aperto, sabe, no seu bolso, uma agressão sexual, aquilo que você não quer fazer, o que o outro te obriga. Por que você é obrigado a fazer? Muitas vezes, essas pessoas atacam também o seu lado emocional, a sua autoestima, fazendo com que você desacredite no seu potencial. A pessoa desqualifica todos os seus projetos de vida e, principalmente, te deixa ilhada. No contexto social, essas pessoas com traços psicopáticos, narcisistas, querem fazer com que você seja a vítima delas. Então, elas vão minando, 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 fazendo com que você seja a posse. Então, se você estiver aí vivendo uma relação dessa, cuidado. Um simples sinal já é o indício, às vezes, de um grande distúrbio. Agora, doutora, como lidar com as dependências? Porque a gente sabe que algumas mulheres acabam aceitando algumas situações em virtude de uma dependência emocional, psicológica, financeira. Exatamente. Pra você não depender do outro, olha que óbvio. Você tem que depender de quem? De você. Pra isso, você tem que desenvolver o seu autoconhecimento. Acreditar no seu potencial. O problema é que, muitas vezes, a gente veio de famílias também abusivas. Você já parou pra pensar? Você já deu uma olhadinha pra trás? Às vezes, você teve um pai abusivo, uma mãe abusiva. E aí, você vai procurar quem? Uma pessoa que te abuse também. Então, o autoconhecimento e deixar no passado aquilo que é do passado. Olhar pro futuro e ter perspectivas futuras. Como é que você vai fazer isso, gente? A psicoterapia é fundamental. Porque até lembrei de uma história de uma cadeira. Imagine uma cadeira que já foi pintada por várias cores de tinta. O que um bom marceneiro faz? Ele vai tirando essas cores que colocaram em você pra você descobrir o seu valor original. Então, psicoterapia e acreditar no seu próprio potencial. Branquinho, eu sei que você tá me ouvindo aí. O meu ponto caiu aqui. Mas você pode repetir que o Rodrigo vai falar pra mim e eu repito aqui. Pois não, Branquinho? Boa, Fred. Fred, é o seguinte. Ele começou a se relacionar, inclusive engravidou a Fábia, quando ela tinha apenas 15 anos. Ou seja, a vida dela quase que toda, ela viveu com esse homem que depois a matou. Essa questão ali da idade, né? Quase uma criança, tinha acabado de sair da infância, quando ela começou a se relacionar com esse homem. Isso pode contar em casos de dependência emocional, assim como esse? Exatamente. O Rodrigo me passou aqui. A pergunta é justamente essa, né? Ela viveu durante muito tempo nesse caso da Flávia, há muitos anos com esse companheiro, né? E aí, de repente, pegou ela como uma criança ainda e acaba, querendo ou não, tendo um traço ali de uma dependência emocional, acreditando que aquele é o homem que cuida, vira uma figura, espécie de pai. Eu não posso me afastar e acaba aceitando alguns pontos. Isso realmente existe, doutora? Existe. Principalmente, assim, depois de 46 anos atendendo, eu vejo que muitas vezes a pessoa quer fugir desse julgo paterno, quer achar que a liberdade está fora de casa. Cuidado com isso. E aí, só troca seis por meia dúzia. Acaba fazendo com que essa outra pessoa, esse outro adulto, assuma aquela função. E com 15 anos, você tem tantos sonhos, tantas esperanças. E não percebe que você está diante de um lobo mau. Acredita até que o lobo mau está no futuro. Por isso que você acaba não deixando. Eu acho que foi o caso dessa pessoa que veio aí morrer em função dessa crença de que ele poderia fazer diferente. Aliás, tem um ciclo da violência doméstica também. A pessoa, às vezes, fica na relação porque tem uma esperança neurótica de que o outro vai mudar. Ela não quer se desfazer dessa relação porque ela não quer perder todo aquele tempo que ela investiu. E nesse ciclo adoecido, a pessoa acaba permanecendo adoecida também. Doutora, primeiro passo para quebrar esses ciclos que a gente tanto fala da dependência emocional, sexual, financeira, psicológica. Olha, na maioria das vezes, começa com a dependência financeira. Você tem que nem se for... Gente, eu vendi quadro na Fira Ripe. Eu fui vender quadro na Fira Ripe. Então, se você quer mesmo, você tem que quebrar a dependência do outro e depender de você. Se você consegue se desvencilhar economicamente, você já deu o primeiro passo. O segundo passo é conhecer aquilo que você tem vontade de fazer. Investir nos seus propósitos e acreditar que o mundo é muito maior do que esse que você está vivendo aí num cárcerezinho privado. Exatamente. Doutora, muito obrigado. Olha, Branquinha, é tão importante a gente falar sobre isso porque toda vez que a gente traz esse tipo de assunto aqui no Cidade Alerta e também no nosso jornalismo, várias pessoas que vivem isso. Não estamos falando só de mulher, não. De homens também que vivem uma situação como essa, acabam despertando e acendendo a luz para de repente pedir uma ajuda para quem realmente tem que ser pedido. Nem sempre está na família. Às vezes um profissional vai te orientar melhor. Branquinho. Muito obrigado, Fred. Agradeça a psicóloga. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Nesse caso, ela vivia ali, pessoal, sobre intenso medo. Era medo de uma pessoa que ela já sabia que tinha matado duas pessoas no passado. Era medo pelas agressões que ela recebia, que tem até imagens dela com o pescoço lá. Era medo que ele ameaçava matar não só ela, como parentes dela. Ela vivia sob intenso medo. Olha só a imagem. Ela vivia sob intenso medo. Daqui a pouco tem a reportagem com novos detalhes desta história.